Oi, 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 e é pra quebrar, vamos dançar, futuro. Oi, 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 seja amoreto ou oira prima a dançar, futuro. Oi, 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 vem dançar comigo, seguindo este ritmo, quero ver-te dançar. Todos lados, lados, vai ser toda a noite, vem dançar até cansar. Quero ver mexer tudo, a dança que é o lado do cu Por ele não tem a meu lar, ninguém vai ficar para Quero ver mexer tudo, a dança que é o lado do cu Por ele não tem a meu lar, ninguém vai ficar para Vocês Oi, 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 oi E é pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Seja moreno, eu ainda vou dançar Oi, 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 oi E é pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Seja moreno, eu ainda vou dançar Oi, 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 oi Bem, 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 sabes bem Meu bem quer dançar e ninguém vai parar Dá-me a tua mão, não digas que vens dançar Tudo está no ar Quero ver mexer tudo, a dança que é o lado do cu Por ele não tem a meu lar, ninguém vai ficar para Quero ver mexer tudo, a dança que é o lado do cu Por ele não tem a meu lar, ninguém vai ficar para Você, oi, 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 oi E é pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Seja moreno, eu ainda vou dançar Oi, 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 oi Eu tô na arriba, cintura solta Dá-me a minha vuelta Dança com oi, 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 oi Com isso limpeza, com a minha cabeça Oi, 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 oi Oi, 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 oi E pra quebrar, vamos dançar Tudo, oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja moreno, eu ainda vou avançar Tudo, oi, 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 oi Ela não anda, ela desfila E ela é top, capa de revista Ela é mais mais, ela graça no luto Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila E ela é top, capa de revista Ela é mais mais, ela graça no luto Tira foto no espelho pra postar no Facebook Eu vou pra ousadinha Eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair A minha namorada Tô cansado de caú De sofocação em casa Eu vou pra ousadinha Eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair A minha namorada Tô cansado de caú De sofocação em casa Tô cansado de caú De sofocação em casa Ela tá maluca e ela tá doidinha Ela tá maluca, fora da casinha Ela não anda, ela desvila Quando chega na festa, a graça na pista A galera olha tudo, tudo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Depois que for comigo, bebe, fica, piratinha Eu desço o salvo, a gatinha, perde a mania Todo mundo vai! Piripi, 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 piratinha E ela tá maluca, e ela tá doidinha, vai! Piripi, 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 piratinha Ela tá doidona, fora da casinha, vai! Piripi, 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 piratinha Ela não anda, ela desvila Quando chega na festa, a graça na pista A galera olha tudo, tudo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Depois do tempo, bebe, fica, piratinha Ela desce o salvo, a gatinha, perde a mania Todo mundo vai! Piripi, 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 piripiratinha E elas tão malucas, e elas tão doidinhas Piripi, 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 piripiratinha E ela tá doidona, fora da casinha, vai! Eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou morrer você todinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou morrer você todinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha Você passa por mim, finge que não me vê Eu tô aqui sozinho, apaixonado por você Que nem olha pra mim Eu vou pegar você e tan, 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 tan